O sol lá no horizonte se levanta Trás luz e vida, um novo amanhecer Os passarinhos cantam, isso quer dizer Que a terra é um bom lugar pra se viver Em todo espaço verde da floresta A terra agradece a proteção As nuvens lá do céu em forma de trovão Regam, abençoam nosso chão Ei, a terra, coração Que bate junto ao meu Que bate junto ao meu e ao teu Que bate junto ao coração de Deus Em todo espaço verde da floresta A terra agradece a proteção As nuvens lá do céu em forma de trovão Regam, abençoam nosso chão Ei, a terra, coração Que bate junto ao meu Que bate junto ao meu e ao teu Que bate junto ao coração de Deus Ei, a terra, coração Que bate junto ao meu e ao teu Que bate junto ao coração de Deus